E de que é esse colchão? Esse colchão é meu! Esse colchão é da mamãe, esse colchão, essa barriguinha aqui é da mamãe, esse chuvaquinho aqui é da minha mamãe. Cadê o colchão? 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 Manda beijo! Beijo! Gostosa! Mas que mamãe ama essa fofula! Mamãe ama essa fofulinha de papai! Cadê? Manda beijinho, mamãe! Beijinho! Cadê o colchão? Cadê o colchão? Cadê? 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 Cadê?